Alvalade Vila Antiga O nosso passado, Ponte Romana lá está, brigando antigos caminhos, do Alta Igreja Matriz e o Largo do Polourinho, e o Tanque da Bigueia, é encontro de lavadeira, lavam roupas, falam vida, de caçadas e solteiras, nos campos da redondeza, outros tempos já passados, lírios roxos e papoila, lindos roxos de moçoida, urtice e trigo doirado, olivais e prados verdes, rebanhos que eu tanto invejo, cantamos aos passarinhos, que também cantam no vinho, alvalade e alentejo. Alvalade Vila Antiga Alvalade Vila Antiga De milénios tradições Seus cantores sem guitarras Entram lindas canções Alvalade Vila Antiga Tens uma igreja matriz E uma santa padroeira Senhora da Conceição Concede mais um perdão Tavam o návio inteira E o tanque da Bigueia Encontro de lavadeira Lavam roupas, falam vida De casadas e solteiras Nos campos da redondeza De outros tempos já passado Lírios, roxos e papoilas Lindos ranchos de moçoilas Curtiça e trigo doirado Olivais e prados verdes Rebanhos que eu tanto invejo Cantamos aos passarinhos Que também cantam no vinho Alvalade e Alentejo Alvalade e Alentejo Alvalade e Alentejo